Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar mais um vídeo de Roblox e hoje a gente vai fazer parkour fácil de Natal. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até o final desse vídeo, bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.